Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já dá um like, compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Hoje é Halloween e hoje a noite vai ser a noite especial de Halloween aqui nos Estados Unidos Essa é a boa notícia, só que a notícia ruim é que a gente não comprou a nossa fantasia de Halloween A gente acabou esquecendo, o Marcos também queria uma fantasia, a gente não comprou, a minha eu acabei não comprando Marcos, hoje vai ser a noite de Halloween aqui nos Estados Unidos, é uma noite muito especial, só que tem um problema O que é? O papai esqueceu de comprar a nossa fantasia, a minha, a sua, então a gente tá sem fantasia, e agora? E sem fantasia de Halloween vai ficar difícil a gente participar do Halloween aqui nos Estados Unidos Então a melhor coisa que a gente tem a fazer é ir dormir Não tem nada pra fazer né Marcos? Daqui a pouco vamos dormir, que já tá de noite? Sim Tá começando a escurecer agora É uma pena, a gente tinha comprado várias coisas legais de decoração pro Halloween, tinha colocado aqui aranha, teia de aranha A gente comprou alguns objetos também aqui ó, que eu mostrei pra vocês em outro vídeo Olha que legal Abóbora, caveira, um monte de coisa Mas infelizmente não vai ter Halloween esse ano, vai ter que ficar pro próximo É aí embaixo, abre a boca aqui ó Aham Quer que eu conte uma história pra você? Era uma vez um menino que se chamava Marcos E ele queria muito uma fantasia do Woody na noite de Halloween Mas ele não tinha, porque o papai dele não encontrou a fantasia E então ele foi dormir muito triste aquela noite Muito triste Mas aí no dia seguinte, ele acordou muito feliz Sabe por quê? Porque ele tinha ganhado muitos doces de Halloween Gostou da história? Gostei Então tá bom, agora eu dormi, tá bom? Ah, esse cobre que tá frio Chute What? Até que enfim Que demora Eu tô comendo doce Eu quero um doce Você quer doce também? Hum Quer um M&M? Chocolate? Fica 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 Vamos lá, vamos lá. É muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Mãe, eu tô com medo. Tá com medo? Tá ganhando doce, tá com medo? Eu acho que a gente vai comer todo o doce. É, você vê que legal, muito doce. Mãe, olha ali, olha. Mãe, olha ali, olha. E uma outra? Uma outra. Não, 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 não. Muito bom. Eu vou ganhar muita cor. Mãe, Mãe, ganha o dinheiro. Eita! 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 Não, não é? Tchau, mamãe! Olha! 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 Música Aí, será que tem doce? Será que tem doce? Música 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 Eu tive uma foto Música Mãez-o, Mãez-o! 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 Tchau! Tchau! Dinosaur! Dinosaur! Happy Halloween! Rar! Para o dinosaur, certo? Mãez-o! 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 Cada um pega um! Um docinho para cada um! Mãez-o! Já tá! Vamos! Ganhou! Quem que a doce levanta a mão? Mãez-o! Agora é a hora do veredito! Vê quem pegou mais doces! O Marcos? A Laurinha? Ou a mamãe? Vampira? Só ajudei um pouquinho! A mamãe não pegou nenhum doce, né? Eu peguei para eles! É o doce para toda a família! Vamos começar por Dona Laurinha! A Fadinha Unicórnio! Tá preparada? Esse é o balde da Laurinha! Vamos ver o que tem dentro! No 3... 2... 1... E... Uau! Muitos doces! Olha! Tem até uma bolinha! Uau! Eita! Esse daqui eu gosto! Esse eu gosto! Você me empresta esse, Laura? Ei! Papai! Veram bolinhas também? Balinha que eu abri! O que que é isso? Veio uma bolsa! Uma bolsa de caveira, ó! Hum! 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 Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente! Hum! Balinhas de gominhas de ursinhos! Esse aqui é o que eu mais gosto, ó! Nham! Você empresta esse pro pai? Ai! Minha dentadura! Da vampira! Achei meus dentes! E agora vamos ver os doces do xerife Mini Wood! Tioca! Tá preparado? Sim! Posso virar o balde? Três! Dois! Um! Chá! E... Uau! Olha esse! Nossa! Essas balinhas... Olha que legal! Tem até do Frozen! Deixa eu ver... Muitas balas... Tinha um carrinho do Hot Wheels perdido aí que o Marcos ganhou! Ele ganhou o carrinho da Hot Wheels também? Ganhou! Porque a Laura ganhou esse daqui da Peppa Pig E ele ganhou alguma coisa do Hot Wheels... Um carrinho do Hot Wheels! Tinha um carrinho mesmo? Tô falando, tinha um carrinho! Aqui! Ah, a balinha! Um carrinho policial! Isso! Eu achei que era um doce, quase que eu comi! Se você chegou até aqui, lembra de deixar o like agora nesse vídeo Que esse foi o nosso especial de Halloween desse ano Lembra de compartilhar no botão que tem aqui embaixo também E se você ainda não assistiu, a gente tem vários especiais de Halloween aqui no canal Tem o especial de 2018, 2017 e 2016! Este ano eu me fantasiei de dinossauro, como vocês viram Isso daqui é o que sobrou da minha fantasia A Laurinha é uma princesa, né Laura? Ela se transformou de princesa fada misturada com unicórnio e tem até asas, né? Você tirou a asa? Ah, você tirou a asa! A Laurinha tinha uma asa também! Não quer colocar asa? Eu achei! Deixa eu colocar aqui atrás! É crepe, ó! A gente faz assim, ó! Põe! Pronto! Pode voar! Tchau! Tchau! E o Marcos esse ano quis se fantasiar de o Woody do Toy Story 4 Tá igualzinho, hein Marcos? Que que é isso? E também é hora que eu ganhei esse doce, né? Você ganhou um carrinho da Hot Wheels no meio dos doces, né? É isso! E a mamãe vampira tá ali comendo marmita Depois dos doces Começou pela sobremesa e depois vai pro salgado Eu não comi doce! Nenhum, né? Ai, essa roupa da Claudia, mostra aí a frente, irmão Olha que legal! Essa roupa ela usou no Halloween 2016 A gente guardou E hoje a única diferença tá sendo a super peruca com a mecha branca Não gostei das minhas mechas E a maquiagem style Não gostei da tintura do meu cabelo Não gostei da mecha Não gostei do caimento Eu tô um pouco doida Então a gente vai ficando por aqui Porque agora a gente vai dormir de verdade O Halloween acabou Estamos perto da meia-noite E vamos dormir Né, vampira? É, vai passar o efeito de... Ih, caiu a peruca da vampira Você viu, Laura? Caiu a peruca Ai, agora sim eu tô brincando Pera aí, meu Deus do céu Me trolei Me trolei Me trolei Fui querer fazer um penteado style Meus cabelos voaram Agora sim a gente vai ficando por aqui Um beijo Um abra... Su... Um abraço Fui vinho Fui vinho Toma-lhe soco Fui vinho Uf... Fui vinho Fui vinho Fui vinho Fui vinho Legenda por Sônia Ruberti